O que acontece na igreja seguinte, do palácio Nessa viagem que faz, foi uma retorna Meu velho, que eu tava ouvindo com seu jeito Eu te disse assim, olha o marco de catura Eu te disse assim, olha o marco de catura O que eu posso, meu Deus? O meu namorado me pediu pra eu mudar um pouco Tudo bem? Tudo bem, meu amor Trabalhou direitinho? Trabalhou? Trabalhei, meu amor Sentei tanta saudade, ressentia tanto Eu até gostei, não estou vendo, eu tenho um cabelo Agora é um corte, tá legal? Não quero provar com você que tinha que ouvir, tá? Tenta, não Nossa, meu amor Ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo